O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou nesta semana que o governo de Jair Bolsonaro vai abandonar o Pacto Mundial da ONU para a migração. Sobre as consequências dessa decisão para o Brasil, nós vamos conversar com a professora da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Tatiana Skeff. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, primeiro, professora, vamos entender, cerca de 160 países assinaram este Pacto da ONU que pretende reforçar, então, a cooperação internacional para a migração. É um problema que não é exclusividade em nenhum continente. A gente pode imaginar, em todos os continentes, temos relações de migração nesse exato momento. O Brasil também assinou esse documento no Marrocos na segunda-feira, é isso? Primeiramente, é importante explicar o que é o Pacto. Esse Pacto, qual é a função dele? Imagino a proteção dessas pessoas que estão migrando, mas vamos entender também a relação o que isso traz para o país. Assinar esse Pacto tem algum desdobramento para a nossa nação? O Pacto Global para Migrações foi criado, na verdade, através de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que vem sendo debatido desde o ano passado e que culminou agora na assinatura no dia 10, em Marrakech, no Marrocos, do documento final. Ele traz 23 objetivos, que tem como objetivo, na verdade, guiar os países a tratamento desses migrantes. Mas, dos pontos centrais, eu diria que ele traz a preservação dos direitos dos migrantes. Então, ele diz que os países devem se comprometer, por exemplo, a efetivar os direitos dessas pessoas que adentram o território, criando, por exemplo, mecanismos para tratamento dessas pessoas e não só tratamento, mas também como forma de integrá-los na sociedade, não deixá-los na margem e também estabelecer cooperação entre os estados. A segunda grande metade desses 23 objetivos trabalha com a ideia de que os países devem cooperar para, então, trazer uma solução conjunta ao problema das migrações. Por quê? Porque se entende que não é possível, por exemplo, adotar uma medida unilateral por meio apenas de um Estado para lidar com esse problema. É necessário que haja, então, um diálogo entre todas as nações, de modo que a gente possa resolver conjuntamente, sem exclusão, por exemplo, de alguma nação, de modo que isso pode acabar pesando mais para outro Estado e que acaba, porventura, recebendo mais pessoas. Perfeito. E esse documento, então, ele é um documento, na verdade, chamado de soft law. O que isso significa? Ele não é obrigatório para os países. Ele é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, ou seja, é um documento que sugere a conduta dos Estados. Ele não gera, por exemplo, uma obrigação jurídica para os países. Então, no momento em que a gente faz parte desse documento, nós temos ali algumas diretrizes, tal como era a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos lá na década de 40. Um guia para os Estados para lidarem com a situação. Agora, fico pensando, a nossa ausência ou a nossa saída deste pacto, isso, politicamente pensando, na política exterior, internacional, isso não pega mal? Isso não nos coloca numa posição muito desagradável frente às outras nações? Com certeza. Eu diria, sim, que dos 164 países que assinaram, sendo eles, um deles o Brasil, faz com que, então, nós tenhamos essa ideia de que participamos da comunidade internacional, que nós temos esse objetivo de auxiliar os Estados a adotarem também medidas como nossa própria nação de recepção a esses migrantes, tal como, por exemplo, nós já estamos realizando lá em Roraima com o acolhimento dos venezuelanos, enfim. E não participar do pacto, ou seja, sair deste pacto, faz com que, claro, a gente tenha uma perspectiva mais retrógrada. Eu digo isso porque, desde 2017, nós temos uma lei federal que diz que nós temos que tratar o migrante de uma maneira mais humana, ao acolhê-lo também na sociedade. Sim. E as manifestações do diplomata Araújo, o nosso futuro chanceler, eles remetem a uma ideia da legislação que nós tínhamos antigamente, que é o Estatuto do Estrangeiro. Por exemplo, se a gente observar lá a declaração dele no Twitter, são questões, por exemplo, interesse nacional, segurança dos brasileiros e dos estrangeiros, nem usa a palavra migrante, inclusive, o que é prejudicial, especialmente podendo ter alguma consequência no âmbito do sistema interamericano de proteção de direitos humanos. Sim. Que nos últimos anos vem trabalhando com uma ideia de que os Estados, eles devem cooperar, devem colaborar para assegurar o direito humano à migração e que, se o Brasil, por ventura, acaba indo contra essa nova maré, ele, por óbvio, pode sofrer consequências jurídicas, mas não a nível mundial, mas a nível regional da Organização dos Estados Americanos, aonde o sistema interamericano fica sediado. Eu fico imaginando porque, em um determinado momento agora, recente da nossa história, desejávamos um protagonismo maior dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, queríamos estar sentados na grande mesa onde se reúne as grandes nações e penso que, nesse passo, a gente pode dar muitos passos para trás nessa iniciativa. Agora, por outro lado, se a gente for ver uma grande nação como os Estados Unidos, que também, assim como o Brasil, foi construída por migrantes em diferentes situações, aquele que é refugiado, aquele que é imigrante, enfim, fico pensando, a gente acabou se alinhando a eles porque a perspectiva americana é a mesma. Sim, nós temos algumas nações, por exemplo, que optaram por não assinar. Austrália é uma, Estados Unidos, Itália, Suíça, Bulgária, Látvia, são países que enfrentam problemas com migrantes. Estados Unidos, da questão dos centro-americanos, a Austrália, que já faz uma década que já vem enfrentando problemas, especialmente das ilhas ao redor, na Oceania, em que faz com que as pessoas acabem se dirigindo à Austrália. E, claro, na Europa, muitos países em razão da crise do Oriente Médio, que faz com que a gente tenha esse renascimento da extrema-direita e a atração para esses países de algumas pessoas, as quais acabam sendo excluídas e marginalizadas da sociedade. De certa forma, o Brasil, ele, ao fazer essa declaração e se futuramente, de fato, no nosso novo governo, isso for confirmado, isso faz com que a gente tenha um alinhamento, de certa forma, de extrema-direita, tal como, por exemplo, na Europa, a gente já vem observando para lidar com esse problema das migrações, bem como dos Estados Unidos, o que até é uma tendência engraçada, pois se o Trump utiliza muito o Twitter para se comunicar, a gente vê também muito dos novos ministros também se comunicando bastante com a sociedade através dessa mesma ferramenta online. Então, de certa forma, é uma tendência nós estarmos mais alinhados aos Estados Unidos. Me chama a atenção a Austrália, quem estudou um pouquinho de história sabe como foi formado a Oceania, especialmente o continente, que a gente chamou de continente australiano, não é um país, aquilo é um continente, como foi formada. Bom, enfim, é interessante a gente perceber essas nuances na medida que a história vai andando, os anos vão passando, como as posições vão mudando, de certa forma, é a forma de pensar também, esse pacto de migração da ONU já está valendo, essas diretrizes já foram indicadas? Então, desde o ano passado, quando ele foi, então, formado, aprovado na Assembleia Geral da ONU, os países já vêm debatendo se eles iriam, então, participar do documento ou não. Alguns países, inclusive, abriram votação nos próprios congressos para aprovarem ou não a participação desse documento. Por exemplo, se a gente for observar, o Canadá aprovou e aprovou a partir do seu próprio Congresso também a participação, muito embora, como eu disse, ele não seja obrigatório, não seja um documento vinculante. Mas, sim, desde, então, agora do dia 10, ele já está valendo, então, essas diretrizes para a comunidade internacional, elas estão, então, sendo colocadas à disposição. E eu também saliento que, no próprio documento, eles relatam, por exemplo, a reunião de 4 em 4 anos para debater o problema das migrações, para, por exemplo, averiguar não só as medidas positivas, também como negativas que vêm sendo adotadas para propor, então, uma nova modificação dessas diretrizes que os estados vêm adotando. Mas ele já está valendo, sim. Bom, para fechar, eu vou ficar com esse raciocínio. Eu gostaria que tu me dissesse se concorda ou não. A gente está num planeta e não está conseguindo sair dele, tá? A gente não está conseguindo ir na Lua, a gente não está conseguindo ir à Marte. Então, estamos todos na mesma bola, na mesma caixa, no mesmo lugar. Pelo que eu entendi, o pacto quer dizer o seguinte, resumindo, a gente tem que lidar com essa situação. A migração, ela está acontecendo constantemente por diferentes motivos e a gente só tem um lugar para ficar. A gente tem que se organizar e de forma solidária. Se hoje não é para o meu país, amanhã pode ser. Exato. São 228 milhões de pessoas que cruzam fronteiras. Esse número, por exemplo, já supera em mais da metade dos números da virada dos anos 2000. Então, super correto o pensamento de que estamos todos juntos nesse problema e nós, de fato, devemos dar as mãos para tentar auxiliar um outro Estado. Da mesma forma como o Brasil não recebe, por exemplo, tantos venezuelanos, tal como o Equador, tal como o Peru, tal como a Colômbia. Ninguém fala isso, né? Todos estão recebendo mais até do que nós. Exatamente. Justamente pelo problema da língua. Exatamente. Bom. Então, isso se torna, né? Eu espero que a gente possa entender esse raciocínio. Eu sei que às vezes as pessoas pensam coisas rapidamente e vão criando conceitos de forma rápida para resolver algum problema. Manda embora, tira daqui. Mas não tem como, gente. A gente vai ter que resolver esse problema de forma conjunta. Acho que essa é a mensagem. Exatamente. É isso que o pacto trabalha, né? O objetivo é cooperação. Professora, prazer em recebê-la novamente. Eu sei que agora a sua visita não acontece de forma constante porque está em Uberlândia, mas seja sempre bem-vinda. Quando vier ao Rio Grande do Sul, o convite já está feito. Obrigado pela sua vida. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Prazer em sempre vir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho